Música Rápido e Imortal do diretor Sam Raimi é um filme de faroeste estrelado por Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, Russell Crowe e Gary Sinaias. O filme não surpreendeu, assim como os demais filmes de faroeste tinha bandido, mocinho e herói. O longa possui muitas cenas de duelo com armas de fogo. Apesar de ser previsível, Rápido e Imortal possui uma boa trama. O filme de 1995 teve um dos maiores investimentos do gênero. Mesmo assim, o longa não ganhou nenhum prêmio. A obra não procura abordar o contexto histórico em que o filme se passa. Mas também, por ser um filme de faroeste e consequentemente de época, acaba por ter um lado histórico resgatado. É impossível fazer um filme de faroeste em que há construções civis modernas e arrojadas, com armas de tecnologia de última geração, playboys no lugar de cowboys ou personagens com roupas de marcas famosas. O enredo não é complexo. É muito fácil de entender o filme. É uma obra que, depois de assistida, deixa a impressão de que faltou algo. Apesar desse fator, cai bem assistida em certos momentos. Não é nada de tedioso e cansativo. Além disso, o filme não tem nenhuma surpresa. Algo que o faça ser diferente dos demais filmes de faroeste. É curioso assistir um filme estrelado por Leonardo DiCaprio, um pouco antes de se tornar uma mega estrela de Hollywood. Até que, para um trabalho de início de carreira, ele se saiu bem. Rápido e Mortal é um filme que não causa muitas surpresas entre os espectadores. Mas também não é um filme ruim. Simplesmente é uma obra previsível, mas que é capaz de prender quem o assiste na cadeira.